Ok, agora eu vou tentar desbloquear o Atom 3 Agora eu vou tentar desbloquear o circuito do Red Bull Ring Vamos lá Essa parte vai demora muito Então isso vai ser mais rápido assim Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.